DJ MP7 Volta, volta, puta E a pôr Pensando que era o G Moleque é branco Que quebrou Moleque é branco Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na burra Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na burra Toma a jatada, jatada safada Mulher, mulher, boa noite Já percebi que tu não quer nada hoje J.M.P.S.E.Volta, volta, putaria, porra P.S.E.Volta, volta, putaria, porra L.E.Volta, volta, putaria, porra Isso chega aqui Eu la queblamo Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na boca Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada na boca Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada safada Jatada na boca Toma a jatada, jatada safada Toma a jatada, jatada safada Já percebi que tu não quer nada hoje Evita se você não tem cuidado de me